Olá, quem é mais saudável? O bebedor de vinho ou de cerveja? A resposta pode ser um pouco inusitada, mas um estudo mostrou que o resultado para essa pergunta tem muito mais a ver com o que a pessoa come para acompanhar a bebida do que com a bebida em si. Pesquisadores dinamarqueses descobriram que quem compra vinho no supermercado tem uma tendência maior a levar uma comida mais saudável como azeitona e queijo magro, já quem compra cerveja consome mais alimentos gordurosos como batata frita e outros petiscos. O motivo que liga o vinho a hábitos saudáveis é o fato dele normalmente ser consumido com algum prato de comida em porções menores, por isso ele interfere na velocidade do metabolismo do organismo. Além disso, os consumidores de vinho tendem a ser mais bem informados, fator que acaba influenciando numa alimentação mais leve. Esse tempero que empresta seu sabor forte a comidas tipicamente nordestinas, como o vatapá, foi trazido da África pelos escravos. Depois ele se tornou popular em todo o país, principalmente na Bahia. Mas ao mesmo tempo que serve para condimentar pratos na nossa culinária, o coentro também facilita a digestão e alivia cólicas estomacais. Tudo isso graças às suas mucilagens, substâncias capazes de proteger a mucosa do estômago e do intestino. O tempero ainda é apontado como um santo remédio contra a ansiedade. Mas atenção! Se consumida em grande quantidade, as folhas usadas como tempero podem ser tóxicas. Para aliviar problemas digestivos, é recomendado usar as sementes. A Argentina voltará a ocupar o segundo lugar como exportador mundial de milho neste ano, tirando o Brasil do ranking. O primeiro colocado são os Estados Unidos. A Argentina elevou suas exportações de cereais de 29 para 30 milhões de toneladas, superando o Brasil em 1 milhão de tonelada. Em relação à produção, a colheita argentina também foi bem melhor em relação à safra passada, que teve seu círculo afetado pela seca. Para o Brasil, que tem um grande consumo interno, a estimativa da colheita é de pouco mais de 94 milhões de toneladas. Eu sou Laura Campos e essas foram as principais notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!